Música Bravo Luca, esse foi seu recorde Ó gente, olha, é o trem pra Genova Ele que vai pra sua escola? É, eu fiquei pensando ontem, a sua escola é aberta pra qualquer um? Não é de graça né amigo, mas é sim Show, valeu Julia Pra mostrar essa porcaria que leva a um lugar muito ruim Então, vamos focar no que importa?